Nossa Senhora de Lourdes Eu vos amo e vos peço pelos meus amigos e amigas Que hoje estão doentes e encarcerados Pois perderam a noção de realidade Praticando mal E coisas toas Úteis e imundas Ilícitas E não tiveram mais De seguimento para evitarem Coisas piores Gerando ódio, medo e rancor No mundo E uma dor Cada vez Maior Por isso Estão Sabiamente Detidos E presos Pois não lhes faltou Amor Amor Amém.